O Chantar, salão de turismo gastronómico de Orense, atrai ano após ano milhares de pessoas até ao recinto da Expo Orense, transformando aquele espaço num grande centro de restauração e numa oportunidade única para despertar o interesse turístico dos muitos visitantes. Consciente da importância deste certame para o turismo nacional, este ano o Governo português fez-se representar pelo Secretário de Estado de Alimentação. Nuno Vieira e Brito, realçou a necessidade da Euro-Região, Galiza, Norte de Portugal, procurar caminhos comuns. É uma Euro-Região, como foi aqui bem referenciado, Euro-Região essa que tem não só aspectos culturais, mas também tem aquilo que é, obrigatoriamente, a necessidade de procurar caminhos comuns. Um dos caminhos comuns é a gastronomia, a gastronomia é a arte, é a cultura, é o desenvolvimento e, portanto, é este caminho que vamos fazendo em conjunto, percebendo que cada vez mais devemos olhar com mais atenção para este aspecto de estarmos a crescer no setor agrário e agroalimentar e, enfim, a parte da gastronomia é o fim da cadeia alimentar que nós também temos que ir valorizando. Considerando que o principal objetivo do Xantar é defender a cultura da qualidade gastronómica, posicionando-a como um importante fator de atração turística e uma partilha de sabores e experiências, o turismo do Porto e Norte de Portugal continua a apostar forte neste certame. A nossa aposta forte é neste mercado, que é o mercado espanhol. Ainda há 15 dias estivemos no País Vasco, em Pamplona. Esta era uma feira importante para nós, porque promovemos claramente um produto que é estratégico para a região norte, que é o Gastronomia e Vinhos, e dizer que este é a maior representante sempre nesta feira. Aliás, o que temos ouvido hoje aqui na feira é que a feira tem crescido, e esse crescimento deve-se também claramente à participação do Porto e Norte de Portugal. Temos aqui um espaço de 100 metros quadrados, com a participação de mais 70 privados, engolamos aqui um conjunto de municípios da região, ao longo destes três dias temos mais de 500 produtos regionais que vão passar aqui pela turismo do Porto e Norte de Portugal, e esta é uma forma de apostarmos através do Gastronomia e Vinhos para darmos visibilidade ao nosso destino. Com uma presença forte na Xantar, instituições, municípios e empresas portuguesas reconhecem o potencial deste certame galego. O diretor de Ex-Porense mostrava-se satisfeito com a presença de Portugal no Xantar. Estou muito, muito satisfeito. A presença hoje do Dr. Manchor Moreira, como presidente de Porto e Norte, e a presença do Sr. Secretário de Estado, digamos que lle dan ese título que eu sempre esperaba. A presença de Portugal sempre foi moi importante, pero eu creo que faltaba representación institucional forte. Eu creo que con esa presença ratificou o que eu dicía o Sr. Presidente de Porto e Norte, somos dous países, pero somos un destino. Nesa línea, o meu agradecimento para todos, aqui a cofradía que veixo de Lamego, esa cidade que me seto tantas veces, es que ponho como ejemplo, creo que conozco casi mejor que a ustedes, si no no sé si, mejor que a ustedes, y así, pues muchas otras cosas. Por tanto, un agradecimiento muy grande por estar aquí. O Xantar continua a ser una excelente montra para promover o Norte de Portugal. Trata-se de un certame de grande dimensión estratégica, por onde passan milhares de personas. Esta mostra é también un punto de encontro dos recursos turísticos, mas acima de todo, un fantástico centro de restauração. El partido de la humanidad que lived aí, Obrigado.